O clima que foi aqui, o que é tudo que a gente passou Aí Eric Barruto, equipe Zambaludinho, 20 anos, 5 vitórias, 1 derrota Meu bem Vai Barruto Não vai pro chão não, só em cima da dor pra gente ver o que é melhor Sai em cima, vai lá lá de chão Sai em cima, embaixo no bar Vai lá no doce, vai pra rua, primeiro que mandar ganha a rua Primeiro que mandar ganha Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, torão, segura Esgrima de novo, isso Esgrima, esgrima Segura, segura Zag, zag, zag! 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 Zag, zag!